Olá pessoal, olá amigos Um abraço, muita felicidade, muita paz Espero encontrar vocês muito felizes Vou deixar pra vocês hoje, de Reginaldo Rossi O clássico lindo de Reginaldo Rossi As Quatro Estações, música muito bonita Depois vou deixar aqui o passo a passo Pra vocês também tocarem essa música Muito bacana Sol, se o dia é de sol Eu vou te encontrar Tomar a tua mão Leva pra aquele bar Bebe muitas cervejas pra gente esfriar Chuva, e quando está chovendo Também vou te encontrar Tomar a tua mão Pra um canto te levar Te dar milhões de beijos pra gente esquentar Quando é outono eu tenho mais amor Na primavera te dou amor e flor Saiba, meu bem, que eu te amo Nas quatro estações Parece até que eu tenho trezentos corações E todos transportando de amor E todos transportando de amor Para te dar Quando é outono eu tenho mais amor Na primavera te dou amor Na primavera te dou amor e flor Saiba, meu bem, que eu te amo Nas quatro estações Parece até que eu tenho trezentos corações E todos transportando de amor Para te dar Sol, se o dia é de sol Eu vou te encontrar Tomar a tua mão Leva pra aquele bar Bebe muita cerveja pra gente esfriar Chuva Chuva E quando está chovendo Também vou te encontrar Tomar a tua mão Pra um canto te levar Te dar milhões de beijos pra gente esquentar Quando é outono eu tenho mais amor Na primavera te dou amor e flor Saiba, meu bem, que eu te amo Nas quatro estações Parece até que eu tenho trezentos corações E todos transportando de amor Para te dar Saiba, meu bem, que eu te amo Nas quatro estações Parece até que eu tenho trezentos corações E todos transportando de amor Para te dar É isso aí, meus amigos Espero que vocês gostem Deixem aí seu like Se inscrevam, compartilhem Façam um comentário E eu agradeço a você E peço a Deus que ilumine sua vida Muito obrigado Fiquem com Deus Tchau Deixe seu like aí Faça um comentário Compartilhe esse vídeo Se inscreva em meu canal Tem vlog, tem paródia Tem música e tem louvor Se inscreva em meu canal Muito obrigado